é isso aí pessoal estamos aqui a bordo do ronda ronda fit 1.4 e agora nós vamos subir a serra a famosa serra de ubatuba estou com o carro vazio já vê qual é que é eu desci o bagulho é bem sinistro e aí eu vou mostrar para vocês como que é subir essa serrinha né a estrada que é bem interessante bem peculiar acabei de descer eu nem entrei na cidade por causa que estamos na época do coronavírus não sei quando você vai assistir esse vídeo mas hoje é dia sei lá nós estamos em maio de dois mil e vinte e aí a gente vai subir a serrinha aqui de ubatuba vai falar Campos de Jordão não a serra de Campos é bem menos íngreme bem menos problemática subida de serra nos próximos 8 km infelizmente acho que já tô vendo um caminhão de longe ali segundo dia para descer porque para descer pior ainda que para subir porque você precisa descer no freio motor né se você descer só no freio no freio do pé é bem perigoso porque ele esquenta né dá feio no freio e aí você fica na mão e mantendo segundo dia dois e três três e meio aqui de rotação e aí a gente vai subir na serrinha aqui né viu batuba aqui o carrinho aqui é 1.4 né para quem não conhece é o Honda Fit LXL 1.4 tem 80 cavalos tem bastante torque embaixo dá para sentir bem aqui a subidinha de serra aqui é bem fechado bem íngreme infelizmente infelizmente não vão ter a sensação que eu tô tendo aqui mas é ao mesmo tempo ao mesmo tempo que é uma experiência legal dá um pouco de medo é um pouco assustador é bem a sensação bem ambígua e eu acredito imagina eu tô imaginando isso aqui hoje agora baixa temporada inverno enfim é quase inverno nessa serrinha aqui eu tô imaginando ela quando quando é época de temporada imagina isso aqui vai ficar pilotado de carro não vai ficar intransitável e fica bem complicado mesmo tanto que a maioria das pessoas descem pela tamoios né que a tamoios é uma rodovia aqui em relação a essa aqui relativamente perto né é uma estrada melhor só que o acesso para cá fica um pouco complicado acaba ficando mais ou menos o mesmo tempo de viagem então um pouquinho maior na questão da tamoios isso aqui não é da região aqui né a região do litoral norte paulista e a gente vai subir no segundo dia porque não tem muito o que fazer eu vou dar uma parada aqui não tem uma curvinha bem bacana ali bacana curvinha puta curvinha íngreme e aqui não tem milagre né tem que subir de primeira e o motor chorando e é isso aí pessoal primeirinha de novo não dá para perceber né como é íngreme isso aqui eu queria que vocês tivessem noção disso não sei se vai dar mas hoje tá relativamente quente né peguei bastante neblina num pedaço aqui mas aqui aparentemente o pedaço que eu vi já tava um pouco mais claro aqui ó pessoal rapidinho aqui só para vocês verem o quão íngreme que é isso ali o carro tá aqui meu carro tá aqui né o fitão tá aqui o tanto de calota que não tem que aquece isso aqui ó o esquema a galera descendo mas tem que quase vai mas vai quase treinando aqui o rolê que o bagulho é complicado e aqui o fitão né deve tá com a o freio quente ainda por causa da descida e aí tem uns bichos aqui a serra do mar né mas região preservada e tal globo natureza cuidar é da e subida a serra tem um outro trecho que é bem legal para tirar foto também não sei se vai dar para parar só que é tudo só que é do outro lado né a serrinha não dá para mim desenvolver muito aqui na essa serrinha bem fechada o que aqui ela liga talbaté para quem não sabe ele a liga talbaté a ubatuba né passa por algumas cidades da região passa por são luís do paretinha que você rodovias do cruz é bem bacana para você que não conhece aí você que não é da roi para você que não é da região infelizmente é mais pela beleza mesmo e é interessante pelas curvas pelas curvas mas são curvas bem fechadas não dá nem para pensar nem pensar em brincar aqui porque se ela acelerar um pouquinho mais e tal que realmente não dá assim é uma coisa por questão de segurança só segunda né eu desci de segunda também usando para usar o freio motor e agora a gente começa a subir em segunda para usar também o torque do carro né não tem não dá nem para desenvolver muito toque a 40 por hora mas tá indo tranquilo acredito que se tivesse gostou sozinho sem sem bagagem sem carga sem nada e mas acredito que se tivesse com mais gente aqui talvez ele ia sofrer um pouquinho mais mas acredito que bem assim ele cumpriria a sua função né 30 por hora vou mostrar aqui mais um pedaço olha isso aqui galera olha a inclinação disso aqui pessoal olha a câmera e aí eu vou botar a câmera de volta aqui e aí e aí e subindo a serra aqui ligar o farol né que é bom também ajuda e aí já deu um pouco que eu estudar uma aliviadinha mas vai continuar em trecho de mais pesado agora vai começar a neblina e será que essa aqui essa aqui é maior tem uma rede tem uma foto vou ver se eu acho depois e na revista quatro rodas eles gravaram uma matéria aqui tiraram umas fotos dos carros né acho que eram carros de longa duração se não me engano eram carros aleatórios de teste não vou me lembrar agora mas eles gravaram por aqui eles gravaram não tiraram fotos né vou ler e passou por aqui tem um corola bred eu lembro do corola bred eu lembro do corola bred 1.8 xzi olha olha essa curva não sei se dá pra ver aí espero que tenha dado e aí começa a neblina né o pedaço lá de baixo não tem não tem neblina né são 5 horas da tarde num um dia tecnicamente de sol pro lado de lá mas até que tá vai entrar pro vilão o carrinho vai que vai acho que o vilão nesse carro aqui é a carga né como eu ando sozinho também não vai fazer muita diferença se eu tivesse com o carro lotado com muita gente no carro acho que sentiria um pouquinho mais de falta de de motor mas acho que acabou a serra se não me engano já acabou a serrinha serrinha bem legal acho que são 6 ou 8 km e é legal aí pra pra você poder conhecer uma coisa diferente pelo menos pra mim né moro bem perto aqui em relação a outras pessoas outros pontos da do Brasil e eu não conhecia né não é tão famosa né tem ônibus que já travou ali na na serra tem umas histórias bem bem curiosas né galera quem tem a caminhão ali caminhão não rola ali é isso aí pessoal rapidinho só pra vocês verem mesmo aqui tá neblina mas o dia até onde eu vim tava de boa e espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal só pra vocês conhecerem mesmo poder conhecer um pouquinho da serra e como que é essa bagaça essa serra da essa serra de Ubatuba aí bem curiosa breve eu volto aí com mais novidades mais informações aí e é só pra aproveitar também o rolê que eu tô dando rolê com fit né tá bem complicado essa quarentena tô com um carro diferente na garagem e pra mim ainda é diferente né o carro tem um mês e pouco que tá comigo então quero aproveitar ele da melhor maneira possível nem que não seja pra não ir a um destino certo mas pra passear né que o mais importante é é curtir o carro e tal e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí até uma próxima e tchau tchau